LW é rei, se eu te encontro eu vou matar Menino que pensa que é grande bandido Eu te apago com tiro se caso encontrar Não vem com direta, fala na minha cara LW assassino pronto pra matar Sei que cê nota meu foco e sufoca Te mata por dentro, eu sei que te incomoda Filho de uma puta não passa de moto LW assassino agora vai reinar Foda se eu te encontro eu vou matar Foda se eu te encontro eu vou matar LW vai reinar Foda se eu te encontro eu vou matar Foda se eu li o lixo LW vai reinar Ponto sua garganta, degola a cabeça Coloco na mesa vendendo barato Tô louco e não paro, meu corre tá bravo Novo Rick surge de nome LW no topo subindo Chegando meu pico, acabando com o lixo Deixando o legado do novo Rick surge O nome LW Foda se eu li o lixo Se eu te encontro eu vou matar Foda se eu li o lixo LW vai reinar Foda se eu li o lixo Se eu te encontro eu vou matar Foda se eu li o lixo LW vai reinar LW vai reinar LW é rei LW é rei LW é rei Se eu te encontro eu vou matar LW é rei 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 LW é rei